Salve, salve galera do canal Estilo Dumb, começando mais um vídeo pra vocês, a playlist de fã que vocês tanto pedem que eu não gravei nenhuma playlist com essa saveira ainda né, com a Krois, então vamos soltar uma playlist pra vocês ó, recadinho importante, primeiro link na descrição, produtos do Estilo Dumb, estão todos os produtos com desconto o carnaval, demorou, então aproveita, acesse o link e os descontos lá, link aqui na descrição também do nosso evento o link do nosso evento no Facebook, dia 28 de abril, noite Estilo Dumb, Brasília, encosta o bagulho, vai ser louco vamos soltar muita novidade ainda, demorou, e mano, o carro tá sujo, faz muito tempo que eu nem mexi nesse carro hoje é racionamento, não tem como lavar ele aqui, ia levar no lavajato do brother meu, ele falou que tava meio enrolado lá então gravei com o carro sujo mesmo, porque o importante é ver o Zetazão lá truvando, demorou? então, a música número 1 da nossa playlist de funk é MC Diguinho, Surumbia de Leve porque é a música polêmica cara, é a música do momento, a música mais falada, muita polêmica envolvida e só Surumbia de Leve, a música 1 da nossa playlist Pega a visão, pega a visão 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 Pega aquele pique, ó Anda Que é o que tá mandando Anda Dinheiro Traz ao pupeiro Chaba, chaba Chaba, chaba Pode covoca as puta Só Surumbia de Leve, Surumbia de Leve Caças filha da puta Pega a cabeça, minha boca, minha puta Então, cuidado Tedesco Pega a visão Pega a playground música 3 também da MC Danny faz a fila é tipo com três, com seis, dezesseis, sei lá vem faz a fila, vem um ar de cada vez música 3 música 4 Vai para a fila, vai para a fila de cada vez. Vai para a fila de cada vez. Xan, Xan. Fica a fila ali, ó. Vai para a fila de cada vez. Vai para a fila de cada vez. O que você que resolveu me parar, assim tá lá Música 4, MC Brizola e MC GW, louco pra tacar Vindo nessas cadelas Louco pra tacar, se liga Música 4, MC Brizola e MC GW Música 4, MC Brizola e MC GW, louco pra tacar Vindo nessas cadelas Louco pra tacar, se liga Vindo nessas cadelas Louco pra tacar, se liga Vindo nessas cadelas Louco pra tacar, se liga Música 5, é uma música muito polêmica, mano A bicha tem um grave muito top Eu gosto de ver a porra da música tocando no carro só por causa do grave Música 5, Zumbi é de leve MC de Guinho Música 5, é o que eu tô mandando Anda Música 6, MC Fabio com participação do Nando Dekar Toma a cara, toma a cara, toma a cara, toma a cara, segura Toma a cara, toma a cara, toma a cara, toma a cara Música 7 MC Neguinho do ITR e MC Danny Popotão grandão Que popotão, popotão grandão Que popotão, popotão Popotão grandão, se liga Chegando no chatinho branco Me mandando os paketos Que popotão, popotão grandão Que popotão, popotão grandão Que popotão, popotão Chegou final de semana Música 8, uma música que eu também curto pra caralho, acho muito top Jerry Smith, Tribo das Danada Música também, ó, esparrada Música 8 Música 9 Um ritmo mais diferente também, um funk numa levada mais diferente Mas é de um cara que eu sou fã, menor da AVG, curto muito as músicas dele Tudo na sua mão, menor da AVG, é a música 9 da nossa playlist Música 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 E a música 10 pra encerrar, bagulho louco, trubes pesado Surbinha de leve, MC de guinho, é a música 10 pra fechar essa playlist Música Então é isso aí galera, espero que tenham curtido Sapeca o like aí, porque se der muito like nesse vídeo Vou soltar também a playlist de rap nesse mesmo esquema Demorou, porque eu tô ligado que vocês gostam até de ver o som truvando Então tamo junto, clica no gostei Se inscreve no canal Acesse os links aqui embaixo E vamos que vamos, daquele jeito Vem cá estilo W que é só na vega top Vem cá estilo W que é só na vega top